E você vai se amarrar E agora, espero que volte pra casa com a vitória Deixa o like aí no vídeo que vocês vão estar por dentro de tudo Se inscreve no canal e ative o sininho Pelo esporte tudo, falou É sucesso, é Mano DJ Chegou mental Só que já pra ver Mais uma vez, tá, tá, tá E o esporte corrida foi nosso venido pra arena Uh! 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 Boa! 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 Rogério! Bota pra Rogério! Ah, gente, um chivate Muito mais Que pariu Pode ele Saiu, caiu, caiu Caiu, pô Que pariu Que pariu É gol, é gol É gol, Ronaldo Alves Boa 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 Cazá, 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 cazá A turma é mesmo, pô, é mesmo não Que bom, que bom, que bom Passa a ação, né, pôrra Você errada, né, caralho Passa, né, escala, cara Fica para lá, escala da bola Ah, que tá baixo O teu papai é o leão Tem o copa do Brasil Sou primeira divisão No mundo triste No mundo triste O teu papai é o leão Tem o copa do Brasil Sou primeira divisão No mundo triste Agora aqui, uma bela vitória É, não deu pra gravar entrando Porque É, a gente entrou Não deu corrida partida aí Falou Salve na ação pro Negra Cheguei agora Infelizmente não deu pra Gravar eu entrando Porque eu já entrei Não deu corrida partida E não deu Valeu Tamo junto Deixa o like no vídeo Espero que vocês gostem Valeu na ação Falou Tchau 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 Tchau